A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Polícia Rodoviária Polícia Rodoviária Polícia Rodoviária Polícia Rodoviária Via Lúcio Meira BR-393 Cidade do Rodovia do Aço Passando o distrito de Anta agora Anta pertence a Sapucaia Quero ver Exuscita Exuscita Cidade Rodovia do Aço Música Falou de chover É, a chuva nem uma treca Vamos ver até quando A banca está Cheirando A banca é aquela que eu já estava com a dor Então a banca é menor A banca é menor Hoje em que o Senhor Então a banca é menor Então a banca é menor Mas numa anomenação Eu poderia apenas O que é isso? Vírgula 2 quilômetros, vire à esquerda na rua Paulino Fernandes. Então, na hora de 4,39, é um real a diferença. Gasolina 5,9. Gasolina 5,9. Gasolina 5,9. Lombada. Lombada. Vire à esquerda na rua Paulino Fernandes. Lâmpada. 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 Continue 13 quilômetros pela Rua Presidente Dutra. Lâmpada. 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 Radar 60 Radar 60 Radar 60 2 cento e cento Radar 60 Radar 25 Radar 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 107 Radar 80 Radarleft 2,80 aí quando chegou em Sapucaia 2,107 aí eu somei aqui dentro agora é 3 rios né? aí ó já estamos no município de 3 rios lá de vida com Sapucaia vai chegar ao topo da 0,40 na ida encontramos Gardena Fred E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto